Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos 24 de fevereiro, no primeiro século, São Matias, apóstolo. Não erramos em procurarmos São Matias entre os 72 discípulos de Jesus Cristo. Os atos dos apóstolos referem que São Matias foi eleito pelos apóstolos para substituir o traidor Judas Iscariorte. E esta eleição se fez nos dias depois da gloriosa ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e antes da vinda do Espírito Santo. Da vida anterior do apóstolo, do lugar de sua origem, nada sabemos. O que lemos de sua atividade apostólica, da sua morte, não traz o cunho de certeza histórica. Os martirológicos gregos afirmam que Matias pregou o Evangelho na Judéia, em Jerusalém, depois de Etiópia, onde fundou um bispado e terminou a vida na cruz. Outras fontes históricas confirmam a comunicação do martirológio grego e acrescentam que Matias morreu em Sebastópolis, onde foi sepultado perto do Templo do Sol. Há outros historiadores que discordam radicalmente das fontes citadas, nada dizendo do martírio do apóstolo, mas afirmam que Matias morreu em Jerusalém e lá foi sepultado. Ainda há uma terceira versão, segundo a qual Matias teria sido apedrejado pelos judeus e decapitado. A história deixa-nos, portanto, por completo na ignorância relativamente ao tempo e ao lugar da morte ou martírio de São Matias. A mãe de Constantino o Grande, Santa Helena, trouxe as relíquias de São Matias para Roma. Uma parte dessas relíquias é venerada na Igreja Antiquíssima de São Matias em Treves, na Alemanha, e outra na Igreja de Santa Maria Maggiore, em Roma. Na Igreja Latina, a festa de São Matias é celebrada em 24 e no ano bissexto, em 25 de fevereiro, ao passo que os gregos a festejam em 9 de agosto. Reflexões Primeiro, São Clemente de Alexandria afirma que São Matias recomendava aos neoaflitos as práticas da mortificação. Quem quer ser discípulo de Cristo deve mortificar-se, castigar o corpo, levar a cruz e resistir aos apetites da carne. A luta contra a concupiscência é indispensável e as tentações impuras não se deve conceder a mínima coisa. São Matias pregava não às pessoas que viviam no convento, mas ao povo cristão. A lei da mortificação é, portanto, uma lei geral que a todos obriga. Segundo São Paulo, todos que pretendem pertencer a Cristo devem crucificar a carne com sua má concupiscência. Gálatas 5, 24 É esta a doutrina do Evangelho. O reino dos céus padece força e os que fazem violência são os que o arrebataram. Mateus, capítulo 11, 12 Quem não procura senão uma vida cômoda, quem não declara guerra às más inclinações, pouca ou nenhuma esperança pode ter de alcançar o reino eterno. Por fiai a entrar pela porta estreita, porque muitos vos digo, procurarão entrar e não o poderão. Lucas, capítulo 13, 24 Segundo, a festa de São Matias faz nos lembrar a triste apostasia de Judas, a quem São Matias substituíra no colégio dos apóstolos. Judas, apóstolo de Jesus Cristo, tornou-se traidor do mestre, cooperador de Satanás e suicida. Que desgraça! Foi o amor desordenado ao dinheiro que o levou à perdição. É um fato que se observa também em nossos dias. Ao dinheiro, o homem é capaz de sacrificar tudo, honra, virtude, amizade e a própria religião. Com muito acerto, diz São Paulo, os que querem fazer-se ricos caem na tentação e no laço do diabo, em muitos desejos inúteis e perniciosos que submergem os homens no abismo da morte e da perdição. Porque a raiz de todos os males é a avareza, a qual, cobiçando, alguns se desencaminharam da fé e se enrendaram em muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 A avareza é a mãe de muitos pecados. Guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, diz nosso Senhor. O apóstolo fala a verdade, dizendo, Os avarentos não possuirão o reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, 10 Santos, cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, a memória de Santa Primitiva Marte. Em Huem, a morte do bispo mártire, São Protestato, tomou parte do segundo concílio de Paris e de Macon. Sua franqueza apostólica tinha provocado as iras da rainha, a qual lhe jurou a morte. O pretestato foi assassinado no dia da Páscoa, quando celebrava a Santa Missa. Na Inglaterra, a memória de Santo Eudilberto, rei de Kant, o primeiro anglo-saxão batizado pelo abade Santo Agostinho, em 597. Muito concorreu pela cristianização da Inglaterra e pela fundação dos bispados Canterbury, Rochestre e Londres. Em Jerusalém, a primeira invenção da cabeça de São João Batista. Deu graças. Deu graças. Deu graças. Deu graças. Obrigado.